Se você já não quer morar comigo, vou ficar sozinha Se você já não quer saber de mim, fica só assim Se você já não quer morar comigo, vou ficar sozinha Se você já não quer saber de mim, fica só assim Se você já não quer saber de mim, fica só assim